Olá, boa noite, seja bem-vindo para você que já está acompanhando a programação da UNITV. O programa Plugados está começando agora em mais uma sexta-feira. Começamos a programação de sexta-noite logo cedo com câmera aberta e o Léo, depois teve o Pastor Johnny, depois teve a Renata e agora é o nosso momento, é a nossa vez. Relaxa, aproveite que o fim de semana chegou e o Plugados tem esse intuito maravilhoso e acolhedor de trazer artistas, pessoas que são envolvidas com o universo musical, com o universo cultural. Vou ler um texto para vocês que me tocou muito. O sol nascia lentamente tingindo o céu com tons de laranja e rosa. O mundo despertava, mas havia alguém que já estava acordado há muito tempo perdido em pensamentos e sonhos. A mente vagava por terras desconhecidas onde tudo era possível e limites não existiam. Cada dia era uma nova oportunidade para imaginar, criar e explorar. As horas passavam como um sopro, enquanto a realidade se misturava com as fantasias. As ideias fluíam como um rio, levando consigo as preocupações e trazendo uma sensação de liberdade. O sonhador não precisava de muito para ser feliz. Bastava um único silêncio, um canto tranquilo onde pudesse deixar a imaginação voar. Ali no seu refúgio, o mundo real parecia distante, quase que irrelevante. O importante era o que poderia ser, o que ainda estava por vir. E assim, entre devaneios e visões, o sonhador encontrava a sua verdadeira paz. Não importava o que os outros pensassem ou dissessem, para ele, sonhar era viver e viver era sonhar. E no final das contas, talvez isso tudo fosse o que realmente importava. O meu convidado de hoje possui uma carreira de 12 anos e se prepara para lançar o seu novo álbum no início de 2025, intitulado O Sonhador. Sonhador é uma jornada positiva através das emoções e experiências pessoais vividas pelo artista nos últimos anos. Cada canção traz uma identidade única. O programa Plugados está no ar, pode soltar a vinheta aí, diretor. Plugados está no ar, pode soltar a vinheta. E para você que está acompanhando o programa Plugados, aproveita para nos seguir lá nas redes sociais. Arroba Unitvsc, arroba Plugados Real e arroba Oguto Real. O arroba do meu convidado é Marcelo Alvino Underline, que já está aqui. Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso palco. Boa noite. Tudo bem? Nós estamos aí. Muito bom te receber aqui para a gente contar um pouco da tua trajetória, da tua vida dentro e fora da música também. Eu que agradeço pelo espaço, né? Marcelo, para a gente começar, vamos do começo, vamos do zero. Eu sei que tu é catauxo, um gaúcho, mestiço com catarinense. Quem é o Marcelo fora dos palcos? Agora, um Marcelo fora dos palcos? Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, é o mesmo. Só eu estou buscando cada vez mais ser um só, sabe? Autêntico, verdadeiro, genuíno, transparente, sincero, humano e ser real. Que é o principal. Que é o principal. As pessoas hoje, será que elas são reais de verdade ou tu vê muita... Então, é um desafio. Tem alguns, tem, tem, só que cada vez mais deslocado, né? Porque a gente está sendo empurrado para um padrão, né? Meio que está sendo nivelado um padrão de... Seguido rebanho, né? É, um padrão de... Vou fazer isso aqui porque o outro está fazendo. Tu acredita mais na autenticidade, na verdade? Sim, total. Nas tuas músicas é isso que tu defende, né? Pelo que eu vi na tua ficha. Sim, as minhas músicas de agora para a frente defendem isso. Mas aí, falar de agora para a frente, tu tens uma carreira aí de 12 anos que já vem lá atrás. Tu já foi band líder, líder de uma banda. Já que a gente conhece um pouco do Marcelo, pessoa física, eu quero conhecer um pouco do Marcelo Músico. Conta para a gente como que começou essa tua trajetória musical. Como tu te encontrou com as músicas? Um cavaco e uma bicicleta? Foi. Ah, eu estudei, viu? Estudou, foi na tarefa, né? Então, foi um pouco antes, né? Eu comecei, eu me apaixonei, né? Foi um... Eu fui num show. Nessas minhas idas e vindas, né? De daqui para o Rio Grande do Sul e volta e coisa e tal ali. Então, quando eu vim e firmei, eu fui num show da Produção e eu vi um show de pagode. E aí estava o arte popular, o soeto, tudo junto. Nossa, o suco, o suco do pagode. Foi. E ali eu disse, pá, que legal. E aí comecei, comecei a me apaixonar por isso e tal. E aí na sequência eu já peguei o pandeiro, comecei a pegar o pandeiro. Aí já me empolguei e disse, não, vou pegar o cavaco. Daí é onde que surgiu. Tinha um amigo meu que tinha tentado tocar, não conseguiu. Comprou, mas não conseguiu pegar. Ele disse, não, então eu tenho uma cross aqui, vamos trocar, vamos fazer uma troca. E ele acertou, aceitou, para a minha surpresa, ele quis na hora, né? Para ele, né? Nós tínhamos 12 anos. Meu Deus do céu, faz um briga bom para caramba. Nossa, ele ficou feliz com a bicicleta. E para quem tinha 12 anos, aí trazer isso para a vida, não vou dizer que é uma raridade, mas com 12 anos, tenta tu te conhecer com a música. Trocar tua bike num cavaco, por influência de uma banda de pagode, olha quanto galho nessa janela. E aí tu trouxe a música de verdade para dentro da tua vida, né? Foi. E eu nunca me esqueço, assim, desse momento, que quando eu troquei a bicicleta por um cavaquinho, eu já... Agora eu tenho que aprender, né? O outro bem feliz com a bicicleta, pedalando, e eu com o cavaquinho aqui. E tu cavaquinho aqui, ó. Crê, crê, tudo muda, as notas não saíam. Disse, não, mas eu vou ter que pegar. E aí, ali já serviu de incentivo. E aí teve um amigo meu, na época era conhecido, eu fui num pagode, ele estava tocando, e aí eu emprestei o cavaquinho, né? Daí ele tocou, ele disse, esse cavaquinho é teu, assim, é? Aí quando eu falei para ele que eu troquei pela bicicleta, aí ele já, assim, ó, vai lá em casa que eu te dou uns toques. Que massa, cara. Sabe? O teu intuito era ser pagodeiro mesmo? Era, assim, era... Secular. Na real, ali foi o momento que eu estava entendendo que eu tinha habilidade para música, né? Tu entendia que tu queria, que tu tinha habilidade, que tu gostava, mas não sabia o certo para onde tu ia. É, ali foi uma janela que se abriu, né? Porque daí, como explicar isso? Eu simplesmente me encontrei, né? Quando eu peguei, e... Ah, eu nunca me esqueço, quando eu fiz as primeiras notas, eu cantei uma música do Raça Negra, aquela... Você jogou fora... Nossa, é o amor que eu te dei... Nossa, e quando eu fiz ali os acordes, eu senti o meu ouvido, assim, a música entrou dentro do meu quarto. Já tinha um ouvido musical. Eu, assim, que isso, o rádio tá aqui, sabe? Eu sou muito bom, tô tocando igual um artista no disco. Eu, assim, ó, que isso? Eu ouvi ali a nota, saí do instrumento, ó, foi muito... Se como? Eu fiz a nota e a música entrou no meu quarto. Aí, ali eu comecei a despechar, a puxar cada vez mais isso, e indo, e indo e tal. Sempre no cavaco. Foi. Daí, ali, dos meus 12 aos 20, foi pagode direto. E tocou em banda de pagode também ou não? Toquei, mas é... Como eu liderava, né? Eu que puxava mais, né? O nome da minha banda era o Grupo Empolgação. Empolgação, um nome bom. É, era empolgante, né? Não tocava muito, mas empolgava. O importante é isso, um pouco que toca, empolga. E aí, depois, foi nesse episódio que eu também conheci a minha esposa, né? Que, ali, com uns 15, 16 anos, ela me convidou pra ir tocar na casa dela. Eles tinham uma família de todo mundo, era pra viver. Sempre, as segundas e terceiras. Vamos lá em casa, um churrasco, mas traz teu cavaco. Foi, ali, já fiquei eu com o cavaco e já me apaixonei, né? Olha aí, ó. E foi, ali foi o que salvou, né? E hoje é casado ainda. Sou casado, tenho dois filhos, né? Sou casado com a Ana Carla e tenho dois filhos. O meu mais velho é o Cainan, tá aí comigo, daqui a pouco faz o som. Que é músico também, né? É. Já veio aqui no caminho do pai. É, e a mais nova, né? Que tem 12 anos. Já é envolvida com música também? Tem um ouvido musical ou não? Tem um ouvido musical e entrou na banda da escola agora. Meu Deus, o que ela toca na banda da escola? Tá tocando o tambor. Que massa, cara. E é bom ver essa coisa de família toda envolvida na música. É. Além de você, além do Cainan e dela, tem mais pai, não sei, tio? Então. Seja envolvido com música? Tem, tem. Os meus tios e o meu avô da parte de mãe, eles são lá de São Paulo e eles tocam também. Tocam piano, tocam instrumentos de sopro e tal. E aí pela parte de pai, já é uma parte assim, meu avô tocava pandeiro, era uma parte mais pagodeira assim. É a mistura, né? Meio que se misturou tudo, né? A família misturou e deu boa. Eu queria convidar agora pra vir aqui no palco a Dani, por favor, Dani. Deixa na aberta mesmo, pra onde é que ela vai, pra onde é que ela vem. Ajuda ela, produtora, em nome de senhor. E a Dani vai cantar uma música com o Marcelo, que faz parte do início da tua carreira, né, Marcelo? Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda ao nosso palco. Tá nervosa? Sim. Não! Tudo bem. Relaxa, a gente tá em casa. A gente tá em casa. Eu quero agora ter o prazer de ouvir, então. Qual o nome do som? Essa canção se chama Som Bonito e ela ganhou um espaço no CD Desperta Nação, que quando a gente apresentou, na primeira vez que a gente apresentou no show, já tinha pessoas cantando e pediram mais um, pediram, ó, canta Som Bonito. Quando eu cheguei em casa, eu já vi um carro de som tocando a música Som Bonito. Que massa! Então pra vocês agora, pra você que tá em casa acompanhando o nosso programa, a Dani, o Marcelo, o Cainano, o violão lá fora, tocando Som Bonito. Ah. Salinha acústica, né? Quero fazer um som, que seja um som bonito, pra exaltar meu Deus. Eu sei que vai me ouvir, você vai receber. Receba o meu louvor. Quero fazer um som, que seja um som bonito, pra exaltar meu Deus. Eu sei que vai me ouvir, você vai receber, receba o meu amor Que bom, abre a sua mente para ouvir o som, que tem destino certo, isso que é muito bom Quando as partículas se chocam, eu emito o som, eu incomodo sim, porque eu uso o meu dom Para exaltar o meu Deus, o verdadeiro Criador, aquele Deus da Bíblia que ensinou o que é o amor Merece toda honra, toda glória e todo louvor, ele terá de mim, por onde quer que eu for Quero fazer um som, que seja um som bonito, pra exaltar meu Deus Eu sei que vai me ouvir, você vai receber, receba o meu amor Deus, eu sei que você pode me escutar, as coisas estão difíceis, mas eu quero te alcançar Renova minhas forças, pai, não deixa eu parar Eu sei que falei muito, vacilei, mas quero te alcançar, eu sei que eu errei As palavras certas quero colocar, fiz essa canção pra te adorar Eu quero fazer um som, e que seja um som bonito, pra exaltar meu Deus Eu sei que vai me ouvir, você vai receber, receba o meu amor Que linda, Dani! Parabéns, ele é tua aluna na escola também ou já é parceira de palco? Não, foi aluna e hoje é parceira. Ai, que bacana, parabéns pelo talento. Desde 2018, né? Que massa. Gente, nosso programa tá só começando, tem muita música boa por aqui, a gente vai conhecer um pouco mais o Marcelo Alvino no próximo bloco. Até já, não sai daí. Estamos de volta e esse é o segundo bloco do programa Plugados desta sexta-feira Já te convidando mais uma vez, vai lá no Instagram, arroba programa... Programa não, Plugados Real Olha, eu não me acostumei com arroba nova ainda, mas enfim Tem alguém pra indicar, pra trazer aqui no nosso palco? Tem um artista, tem alguém na família que tem talento musical? Tem alguém na família que tem um talento cultural? Vai no nosso Instagram, encaminhe o material, manda pelo menos o perfil da pessoa no Instagram que a gente dá um jeito de entrar em contato e a Débora a gente traz pra cá, ela dá o jeito dela. Hoje eu tô recebendo o Marcelo Alvino, cantor, instrumentista, é pai, é filho, é esposo É isso aí. Cara, é o black da noite, o black da música. O teu estilo musical, qual que é, assim? Se a gente fosse botar numa categoria hoje. Assim, catalogar. Um rapper. Um rapper. É, o meu estilo musical é hip hop, né? Tu começou no pagode, mas cai lá no hip hop, no R&B. Depois que eu vi ali o rap com o R&B junto, né? Pra mim não teve mais como fugir disso, né? E esse foi o universo que tu trouxe pra dentro da tua escola? Foi. Não pra dentro da minha escola, né? Pra dentro da minha música, né? Da escola, a escola ela tem que ser ampla, né? Ah, a escola então não trata só de música cristã. É música cristã? É lá, a gente ensina música. A gente ensina música pra quem quer aprender música. Entende? Até isso é uma questão importante, que teve uma época que as pessoas misturavam tudo. É uma dúvida que eu tinha. Quando eu comecei a observar o perfil, eu pensei, tá, mas calma aí. Ele trabalha mais nesse segmento aqui. Mas como será que o relacionamento dele parar com a escola? Porque é comum, aqui em Tubarão tem estúdio de ensaio de gravação, que não grava artistas de música secular, que só atua dentro de artistas cristãos. Então era uma dúvida que eu tinha e acredito que seja de muitas outras pessoas também. É, então já pra deixar claro, né? Fone Black é uma escola de música e a base dela é a boa música. Músicas que se façam bem, sabe? Por eu ser cristão, acaba atraindo cada vez mais o público cristão, né? E tá tudo bem. Mas aquele que não é, a gente também abraça, a gente acolhe, a gente tem uma cultura de ensinar. Ensinar e desenvolver pessoas. Isso é a escola Fone Black. Antigamente eles perguntavam, ah, se tu entrar na escola de Fone Black, tu vai sair cantando rap? Se não, não é isso. Se quiser também. Se quiser também, mas não quer dizer. Tu vai cantar aquilo que tu tiver vontade de fazer. Entende? Mas o público maior é o público cristão, né? E aí o que acontece? Já mudando, né? Marcela Alvino, né? Vem eu com a minha canção, com a minha história, minhas músicas. E isso é hip hop. Ali vai ter rap, vai ter R&B. E eu decidi me expressar através da minha arte. Que é isso que tu gosta de ouvir, geralmente. Isso. Eu tenho esse costume também. E eu gosto de piano e voz também. Uau! Piano e voz também. Piano lhe traz um sentimento, né? É. O que o violão não traga. Mas é que o piano, ele tem um especial. Piano, violino. É. Eu gosto da sonoridade deles. Isso é o que eu amo fazer, né? E aí vem o som bonito, né? Som bonito, que é o coral. Que tu escreveu na Lei Paulo Gustavo, é isso? Conta pra gente. É até interessante pra quem tá em casa. Eu me inscreveu... Não, eu não fui na Paulo Gustavo. Foi, Débora? Foi o Paulo Gustavo também? Não, foi o Paulo Gustavo. A Débora é que cuida mais da minha vida do que eu mesmo. E eu queria saber, eu queria que tu explicasse também pro pessoal de casa como é que foi essa questão da inscrição. A Fone Black vai trazer aí futuramente, a gente vai falar já já, sobre essa questão dos processos, de programas culturais. Mas eu queria que tu falasse agora especificamente como tu conseguiu levar o Som Bonito até a Paulo Gustavo. Então, é uma... Já tem uma história aí, né? Nada é do nada, né? Tudo tem uma história. Tudo, um propósito. Então, assim, o que acontece? Se tu for prestar atenção, o Som Bonito a gente acabou de cantar aqui agora. Que é a música lá do início da carreira do Marcelo, pessoal. Pra você que tá chegando agora no segundo bloco, vai lá no YouTube que dá tempo de ver o primeiro. É, então a gente cantou Som Bonito em 2015. Certo? Certo. Lançamos, curtimos o momento com a música Som Bonito e aí... Um hiato. Isso. Aí criou um grupo musical, no caso até a Dani participou, né? Os alunos da escola, todo mundo cantando. Eu não tenho idade pra estar cantando em 2015, essa menina, gente. Sempre. É, em 2018 ela entrou. A gente lançou em 2015, em 2018, aí a gurizada abraçou, ela tinha 13 anos na época. A idade começou basicamente, né? É, e aí o que acontece? Aí a gente começou ali na música e tal, curtimos. E aí passou-se os anos e tal, né? E eu pensei, poxa, eu tava ali com a banda, com o grupo Presença, e aí eram cinco cantando comigo. E dava um trabalho, só quem tem banda sabe, né? O músico incomoda, né? Com todo respeito, querido. Ui, era desafiador. Apesar que eles eram bonzinhos. Mas incomoda com a gente. O músico bonzinho já incomoda. O músico bonzinho incomoda, vem isso aí. Eu falo porque eu também sou assim. Eu não me isento. É. Ou eu tô cantando ou incomodando. É isso aí. Vou dormir. Eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu gosto de cantar e incomodar. É, bem isso mesmo, né? Então aí eu decidi assim, poxa, eu vou fazer um... Vou trocar. Ao invés de... Claro, primeiro eu parei a banda e decidi o que eu tava fazendo. Foi uma troca assim, né? E vi que eu ia fazer o rap com o R&B. Assim, ó, isso aqui vai ter que ter. Botei esses elementos, tá. Fui pesquisar e vou fazer isso aqui. Eu não tenho condições de cantar R&B. Não tenho. Já tentei, assim, não. Eu estudei muito o canto. A gente dá aula, mas eu tenho noção. Assim, não. Canto, mas não fica bom. Bom. Eu acredito que seja sobre a nossa essência, sabe? É igual tu já teveia pra cantar rock e querer cantar sertanejo. Não vai a tua alma, porque a música ela é expressiva, ela vem de dentro, né? É. E aí eu tive que tomar uma escolha difícil, eu disse, não, eu vou fazer o rap bem feito. Aí comecei, tô aprendendo ainda, tô dominando, né? Mas tá melhorando a cada dia, sabe? E aí fiz o... Peguei isso, eu vou fazer o rap, vou chamar as meninas, elas fazem o R&B, né? Chamei a Daiane, a Dani, o Vitor, o Will também, a galera e firmei. E aí o que acontece? Eu disse, não, mas eu vou botar o... Se eu passava trabalho com a banda, então pelo menos eu vou me dedicar a esse coral. E aí eu criei o coral, som bonito. E eu disse, ó, vai ser um grupo de adolescentes entre 10 a 18 anos. Perfeito. Que é uma realidade bem desafiadora, né? Onde a gente tá se situando no mundo, a gente quer provar algo. Se descobrindo exatamente. Isso, né? E é toda aquela loucura que vem na cabeça, eu disse, não, eu vou passar essa parte com eles, fazendo música, cantando e tal. Fez 18, deixa o coral, fez 10, entra e assim nós vamos gerando uma troca positiva, né? Que vai crescer. E aí eu tava lançando o meu álbum, né? Assim, preparando o álbum, né? Ia ser um álbum já com 14 canções. E eu disse, vou, já com conceito, né? Já com conceito, sonhador, tudo e tal. E aí eu disse, vou somar botando um coral, fazendo, cantando as mensagens sociais. Que eu canto de fé, amor, esperança e questões sociais. Eu disse, eu vou trazer o coral pra... São os teus quatro pilares. Isso, vou trazer o coral pra fazer essas partes. E aí eu disse, ó, das 14 canções, tem umas 3, 4 que falam disso, é a parte que eu encaixo o coral. E aí surgiu a oportunidade da Lei Paulo Gustavo. Daí quando ela surgiu ali, eu disse, bah, vai dar certinho. O que que eu vou fazer? Pensei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Assim, ó. Eu já tinha formado quatro grupos de adolescentes com coral. Um em 2018, um em 2020 com a escola, um em 2021 participando comigo. E um agora no ano passado com uma instituição que eu trabalhei, com 200. Fiz um coral, fui desafiado. Meu Deus, que desafio mesmo, hein? Foi. Um desafio. Todos os crianças e adolescentes. Criança, entre crianças e adolescentes. Meu Deus. Mais velho, os mais velhos, 16, 17, mais novos, 8 aninhos. Meu Deus, que desafio, Marcelo. É, eu fiquei na dúvida, foi um desafio ou uma cilada? Uma loucura, eu acho. Eu acho que foi uma loucura, sabe? Porque eu não sei se eu encararia. Mas deu certo. Mas admiro. Uma quadra inteira cantando. Uma quadra inteira cantando. Que lindo. Sabe? Uma canção do Michael Jackson. Muito linda. É essa mesmo? Nossa, meu Deus. Sou fã do Michael também, tá? Eu sou, sou cria. Sou cria de Michael Jackson. É, então ali depois disso eu assim, olha, eu vou firmar, mas aí eu decidi limitar, assim, ó, vou fazer com 15 jovens, bem trabalhadinho e quero trabalhar com eles. E quem quer de verdade, né? Isso, com quem quer. E aí surgiu a oportunidade, ela disse, poxa, tô aqui formando um grupo pra cantar comigo, participar do meu álbum. Tá aqui a oportunidade, daí eu disse assim, quer saber? Falei pra minha esposa, eu vou documentar isso, eu vou fazer um documentário a respeito disso. Já desde o começo, desde o primeiro momento. Então eles entraram, quando eles entraram no primeiro ensaio, já tinha a câmera, o vídeo e, ó, o que que tu tá achando? Já fui entrevistando eles e já chamando eles mesmo pra esse universo musical. Deixando eles terem toda aquela experiência, né? Que participar de vídeos, de foto, né? Criar uma arte, ir pro estúdio, ter experiência. E tudo isso vai mexendo comigo também, né? Imagina pra crianças de 12, 13, 14 anos que nunca pisaram num estúdio, ter a experiência de gravar uma música. Maravilhosa, primeira vez. E eu tô vivendo isso com eles. Perfeito. Deixa eu chamar a Dani pra cá de novo. Esse tempo passa muito rápido, seu diretor, que eu não entendo nada desse tempo aqui, tá? Isso vai ficar assunto pendente pro próximo bloco que eu falei que eu ia abordar nesse bloco. Dani, mas fala eles cantarem, meu amor. Agora vem aí, Quando o Pai Voltar? Quando o Pai Voltar. Quando o Pai Voltar. Lá do Lobo Despertando a Ação também. Pra vocês, mais uma vez. Celo Alpino. É nóis. Essa é da antiga, né? Quando o Pai Voltar, tudo vai ser bem melhor. Tudo vai ser bem melhor, eu sei, eu sei. Quando o Pai Voltar, tudo vai ser bem melhor. Então, então, busca o Senhor enquanto pode encontrar. Então, busca o Senhor que Ele te libertará. Irmão, são cinco letras que ensinaram o que é amar. Seu nome é Jesus, deu sua vida para te salvar. São bons motivos para nunca desistir. É a inspiração pra você sempre prosseguir. De tudo que passar, nunca pense em parar. Viva a promessa que Jesus prometeu voltar. Quando o Pai Voltar, tudo vai ser bem melhor. Tudo vai ser bem melhor, eu sei, eu sei. Quando o Pai Voltar, tudo vai ser bem melhor. Tantas promessas Jesus fez pra te ajudar. Conheça a verdade e ela te libertará. Quem tiver sede, vinde a mim e eu hei de saciar. Descansa no Senhor e o mais Ele fará. Filho, olha para o alto, teu socorro vem de lá. Só Ele tem promessas em que pode confiar. Se a chega até a Deus, Ele a tiça chegará. És fruto da promessa e também pode desfrutar. E quando o Pai Voltar, tudo vai ser bem melhor. Tudo vai ser bem melhor, eu sei, eu sei. Quando o Pai Voltar, tudo vai ser bem melhor. Ele amou os seus filhos, entregou sua vida e a luz, que nele não há ninguém. Ele amou os seus filhos, entregou sua vida e a luz, que nele não há ninguém. E é hora de dar mais uma voltinha, mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Estamos de volta na ONU TV. Este é o programa Pulgados de toda sexta-feira. Ou sábado, domingo, não sei quando é que você está assistindo. Afinal, nós temos reapresentações aqui na nossa grade. E se você não tem paciência de assistir a reapresentação assim como o Guto, corre lá no nosso YouTube. Arroba ONU TV SC e assista o Pulgados e toda a nossa programação que está disponível lá. Estou recebendo hoje aqui Marcelo Alvino, isso, ali de Capivari de Baixo, da escola Fone Black. Ele é professor, ele é rapper, ele é cantor, ele é instrumentista. E para contratar, dá para contratar também, né? Deve. Deve contratar. 99807-3750. 99807-3750 é esse? Instagram, Marcelo Alvino Underline. Tem uma menina de voz angelical que quando ela entra aqui para cantar, ela... Marcelo e eu, a gente fica aqui de quê 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 quê? Dois senhoras fofogueiras. Aí, quando a Dani vem aqui cantar, fica um silêncio absoluto porque ela tem uma voz angelical. Dani, tudo bem? Tudo certo. Fala no microfone comigo, meu amor. Tudo certo. Tudo certo. Você é muito fofo, você é muito meiga, viu? Obrigada, obrigada. O teu dom, o teu talento é maravilhoso. Que idade você tem mesmo? Eu tenho 19. Até ela ficou na dúvida da idade dela. Até o que eu vou fazer as contas aqui. Você canta desde os... Eu comecei a cantar mesmo, a primeira vez que eu cantei, foi na minha igreja, eu tinha 8 anos. Foi a primeira vez que eu fui desafiada, que aí viu que eu tinha voz bonitinha, assim, ah, canta, canta. Aí depois, aí eu dei um parão. Aí eu voltei a cantar mesmo, foi ali os 10, 12, 13 anos, que também quando eu comecei também com o Marcelo. Que perfeito. Ele não errou, ele não errou. Muito obrigado por não ter desistido, tá? Aquele. Canta uma música pra mim? Ai. Queria pedir pra você cantar, o Kainan já tá lá pronto com o violão. Quantíssimo. Gabriela Rocha, Lugar Secreto. Tá certo. Acho maravilhosa. Pode ser só o refrão, tá? Se você quiser. Ou se você quiser fazer inteira, a Dani que se vire. Tá bom. Aí pro vida vem. Vai. Vai. Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Parabéns, não desiste disso aí não, hein? Não desiste de cantar, principalmente da forma que você canta E pra quem você canta É muito bom É a fé unida da arte A música é isso, vem de dentro, né? Dani, obrigado, viu? Ela vai cantar mais contigo ainda, né? Ou não? Canta a música desse bloco, ela canta contigo Meu Deus, eu me perdi Fiquei até meio confuso dentro do meu programa Não, ela faz isso mesmo Ela desconcerta a gente, né? É, quando ela canta, desde a primeira vez A doçura, a doçura A mãe dela falou, falou, falou A hora que ela cantou, eu... A mãe dela falando era uma coisa Depois, quando eu vi, eu fiquei Mas não é que é mesmo? É até melhor do que você falava? Como é que não é da tua mãe? Esther Ô, Esther Um abraço Nota 10, viu? Um abraço, Esther Que sempre apoia, né? Marcelo, fala um pouco pra gente Dos workshops que tu tá trazendo pra Capivari Pra ajudar esses artistas Que têm interesse em se inscrever na... E não só na Lei Paulo Gustavo Mas em outros projetos culturais Então, eu sou uma pessoa Que eu não sei ficar só pra mim Sabe? Dica boa Dica compartilhada Isso E eu aprendi que quanto mais tu compartilha Mais tu recebe Entende? Então, eu vi que foi uma experiência muito boa Que, pra mim Ter um projeto custeado Por nós mesmos E ter um projeto custeado Através de uma lei de incentivo fiscal Que não deixa de ser custeado por nós mesmos também Verdade, verdade, verdade Bem colocado Mas é outra conversa Então, aí o que eu vi assim Poxa, eu quero compartilhar isso com mais pessoas Eu quero que mais pessoas possam ter essa experiência Assim como a Dani Por que que eu faço questão? Não, vem Vem comigo no programa Porque É importante ela ter essa experiência Vim outro dia só ela No momento dela Isso Sabe? E já fica a dica aí Isso Eu posso te convidar Eu falo muito, mas quando eu falo Pode falar, boy Sabe? Então, o Coral Ele tá tendo várias experiências As crianças Não tem preço E da mesma forma Os artistas Eu vejo que tem muito talento No Capivari de Baixo Muitas pessoas Com potencial incrível, sabe? Que paralisa Tu tá se conhecendo a Dani Mas tem a Dani Tem a Sara Tem a Laura Tem... Né? Nossa, tem uma galera Uma infinidade de talento Com pouco espaço, né? É Não pouco espaço Nós temos espaço Mas às vezes Fica sempre nos mesmos Mesmos E os novos? E os novos? É E eu nem vou entrar em questão política, né? Porém Já entrando? Estou fazendo a diferença, entende? Não vou sair pra nada Mas, no entanto, assim Entendi que a minha música Eu como músico, como artista Eu sempre vou estar dentro da cultura Sim E querendo ou não A cultura faz parte de política Política eu acredito Sempre defendo Que é todas as nossas ações Que são feitas pra fora da porta Da nossa casa A forma que eu te trato A forma que eu te recebo A oportunidade que eu te dou O que eu compartilho Isso tudo é a gente fazer política Não é porque a gente está em tempo de eleição Que às vezes as pessoas misturam Querendo ou não Mas eu sempre digo Que toda ação do ser humano Que não diz respeito Apenas a vida dele É uma ação política A forma que tu impacta a vida do outro É política Imagina, então Eu tendo a escola de música ali Eu vi Muitas pessoas que tem música Ela tem música autoral A Dai tem música autoral O Will tem Então assim Ah, eu vou fazer alguma coisa Então eu estou começando a construir um movimento Um movimento cultural Um movimento também Com essa pegada black Aquele negócio, né Quando tu começa a caminhar Tu quer conquistar algo Isso E de repente tu olha pra trás E tem pessoas te seguindo Então eu estou nessa situação Liderança, por exemplo É, eu fiz Eu fiz o que eu achei que tinha que fazer Um documentário Com os adolescentes Com os jovens E o coral Aí pra minha surpresa Já começou o movimento Não, eu também quero gravar Vamos lá Quando que vem o primeiro workshop mesmo? Dia 19? Agora Dia 19 de agosto Agosto As 20 e 30 Na fone black Eu só não sei o endereço da escola Mas eu sei Estou sem ponto hoje, hein pessoal? Hoje é estudo aqui Não tem nada de cola Olha aí Mas é dia 19, às 8 e meia da noite Colando, mas melhor que eu É que me chamou a atenção É muito bom a gente ver de verdade Esse tipo de movimento Tem muitas pessoas que até em Tubarão Ano passado Vamos pegar Vou me usar de exemplo Eu canto Desde os meus 18 Já estou com 34 Sou péssimo de matemática E aí Desse tempo todo Nós já temos ali A lei Rouanet E outras leis de incentivo à cultura E eu nunca me Não que eu nunca me interessei Mas eu nunca fui atrás de edital E às vezes também desacreditei de mim A primeira vez que eu passei no edital desse Foi porque a Débora insistiu Insistiu, insistiu Eu falei, ó Nossa A autonomia é tua Se der certo, deu Se não der, eu não vou criar expectativa E deu muito certo Quero te parabenizar pela atitude já Obrigado E já pedi pra vocês cantarem mais uma Vamos nessa Produção Vamos nessa Solta a trilha que agora O negócio vai ser diferente aqui Agora são canções do EP Sonhador A EP Sonhador Que vai ser lançada agora No início de 2025 Libera o som aqui dentro Aumenta o volume da trilha Pra gente conseguir ouvir bem Vem aí o EP Sonhador Aumenta mais aí Aumenta mais um pouquinho Vamos nessa Vamos brincando, né? Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Deixa estar Deixa estar Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Deixa estar Deixa estar Vem comigo, meu amigo Vem comigo Vem comigo minha amiga, vem comigo O tempo bravo já passou, o tempo bravo já passou Levante a sua cabeça aqui, quem fala é sonhador Vamos na caminhada, bora plantar amor Quero ver seu sorriso, quero ver seu sorriso Hoje sou muito grato em ter vocês aqui comigo Eu curto a minha família e também os meus amigos Agradeço a minha mãe, o meu vô e a minha avó Um salve a minha esposa, tava junto no pior Mas Deus abençoou, estamos hoje aqui Levante as mãos pro alto, vamos juntos hoje assim Então esquerda, direita, esquerda, direita Essa aí é pra mexer né, pra arrastar o sofá pro lado Vem, vem Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Deixa estar Vem, vem Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Deixa estar Deixa estar E deixa estar seguindo na moral E deixa estar, o clima tá legal É frio aqui no sul, mas a gente sobe astral Meus manos tão chegando, só colossal Traz o som bonito pra fazer aquele som Chama a Dani, a Day, o Will e o Vitão Fazendo aquela harmonia que vem de negão Só quem está curtindo então, levante as mãos Esquerda, direita, esquerda, direita Vamos lá, vamos juntos, deixa estar, deixa estar Vem comigo e deixa estar Deixa estar Deixa estar Vem comigo e deixa estar Vem comigo e deixa estar Deixa estar Deixa estar Ouvirem a Dani maravilhosa É hora de mais um intervalo Já já volto pro quarto e último bloco Não sai daí Estamos de volta aqui na UNITV com o programa Plugados E este é o quarto e último bloco E atenção pra você que está pensando em ingressar em uma faculdade Se você tem um sonho de cursar medicina Você precisa saber Estão abertas as inscrições do vestibular de medicina da Unisul 2025 E tem algo que eu preciso lembrar aqui, viu? A Unisul é uma das melhores instituições de ensino superior da América Latina São 60 anos de excelência e uma verdadeira referência em pesquisas e inovação Com uma infraestrutura de ponta em laboratórios, ambulatórios e consultórios Laboratórios com as mais avançadas ferramentas digitais e o acompanhamento integral de renomados professores São apenas uma parte do curso de medicina da Unisul A aprendizagem é baseada em casos reais, com simulações em 3D e trabalho em equipe Então, fique ligado nas datas As inscrições vão até o dia 19 de setembro e a prova é no dia 13 de outubro Anotou? E tudo o que você vai aprender é colocado em prática no atendimento à comunidade No nosso Centro Integrado de Saúde Então, acesse agora mesmo Unisul.br barra medicina E inscreva-se no vestibular de medicina da Unisul 2025 Reboltando aqui com o programa de hoje Estou recebendo o Marcelo Alvino Viu como a língua já vai travando, já vai se enrolando E agora também o Cainan Que é filho dele e é rapper também Seja bem-vindo, Cainan Sou filho e o Marcelo também Cara, esse menino é um carisma, né? Está parecendo o Xande Pilares e o filho do Xande Um pagode de gospel, assim, um pagode de gospel E tu puxou a parte da essência musical do pai na família? Puxei, puxei Estou desde o começo aí Treimando, tocando um pouquinho Fazendo de tudo um pouco Ele chorra mais ou ele vai sozinho? Então, ele me pediu pra entrar Ele tinha 7, 8 anos Não é aquele tipo de música Todo música incomoda, como a gente falou antes Mas aí o filho, ele dá mais trabalho ou ele ajuda mais? Não, ele assim, ó Lá no começo quando ele pediu pra entrar Ele disse, ó pai, deixa eu tocar contigo Deixa eu tocar contigo Que massa Eu disse, não filho, tu não pode ainda Daí ele assim, o que eu preciso Olha a pergunta do Guri de 8 anos O que eu preciso fazer pra entrar na tua banda, pai? Eu só quero entrar, pai Então, aí eu falei pra ele o seguinte É o seguinte, a hora que eu não precisar me incomodar contigo Se preocupar contigo Dá pra te tocar comigo Aí ele assim, tá bom Pegou o carrinho, sentou Ele tava prendendo o carrinho Deu uma semana Ele assim, pai, tô pronto Ansioso E eu assim, tá pronto pro quê? Ansioso Uma criança de 8 anos Tá pronto, como assim? Tô pronto, já consigo tocar Não precisa nem olhar pra mim Eu não vou te atrapalhar Aí disse, tá, vamos testar Peguei o violão e comecei a tocar Sem olhar pra ele A hora que eu toquei assim Ele... Já bom de tempo E assim, a afinação eu acho que é mais fácil de a gente consertar nas pessoas Mas o tempo do músico Se eu acho que o cara não nasce com o metrônomo na orelha Eu me assustei ali assim Ah, vem, então vamos, né? Aí comecei ele pequenininho Com 8 aninhos, sabe? E aí começou no carrinho, né? Aí depois começou a pegar o ukulele Ó Aí quando ele começou a pegar o ukulele, né? Mas eu sempre deixei pra ele como uma brincadeira Nunca pressionei assim Sempre, ah, vai levando Leve, né? A música eu acho que ela tem que ser leve Esse negócio de competir dentro de música É E aí ele foi, pegou o ukulele, né? Quando ele pegou o ukulele Levando pra casa do sítio, né? Isso, foi pegando o ukulele Depois peguei o violão, a guitarra, o baixo E fui brincando Quantos instrumentos tu toca aí, né? Não sei Ele não parou ainda De 0 a 10 Que nota que tu daria pra ti mesmo como músico? Olho no olho aqui, sem sabonetar Eu acho que eu dou um 7 Porque eu acho que eu sou um ótimo músico Mas eu tenho que me decidir qual instrumento Tu quer tocar? Pode ser um produtor musical também Pode ser um produtor Que nota que o paizão daria pro filho? Ah, pra ele... Cara, eu costumo dizer que ela é uma versão atualizada, né, minha? Ah, uma versão lapidada É, então assim... Pra mim, ah, eu dou um 9 pra ele Olha aí, ó Porque... Todo mundo feliz em família E o que que falta pra chegar no 10? Ah, e... Tu tá pronto e não me incomoda mais Pera o carrão Olha aqui pra você que tá em casa O Marcelo faz um trabalho incrível em Capivari de Baixo E eu queria que vocês acompanhassem um pouco desse trabalho nesse vídeo aqui, ó Pode rodar, produção Top, bem top Agora eu vou fazer um pouquinho mais alto, tá? Três, quatro Que massa Na palma junto Deixa nota Beleza? Olha aí A palma junto Olha aí Olha aí Aham 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 O Eludinho, né? Muito bom. O som bonito, canta. O som bonito, canta. O som bonito, canta. Eu curto muito. Onde que amor está? Onde que amor está? Onde que amor está? Onde está o amor? Me mostre tudo, amor. Sensacional. E olha, esse é um dos trabalhos que o Marcelo desenvolve lá em Capivari. Você pode ir lá no Instagram, Fone Black. É a escola de música dele, se você quiser mais informações. E pode ser que você não saiba. Pode ser que você saiba, acredito que saiba. Existem muitas pessoas que você inspira. Roda pra gente aí, se tiver no ponto, diretor. Que loucura, né? Que loucura, né? Que loucura, né? Meu professor, meu companheiro na música, esteve comigo em momentos bons e ruins. Mas acima de tudo, meu amigo do meu coração. Marcelo Alvino, por onde passa, ele não fica despercebido. Sempre deixa uma marca. E não só nos lugares, mas nas pessoas também. Nesses anos, nessa trajetória, de Marcelo, da Fone Black, em que eu estive presente, Eu pude ver pessoas sendo tocadas. Pessoas sendo mudadas. Pessoas tendo uma história linda pra contar. Eu posso dizer com toda certeza que a Fone Black e o Marcelo mudaram a minha vida. E me fizeram ser quem eu sou hoje. Marcelo, eu acredito que você ainda tem muita história pra fazer ainda. E pode ter certeza que eu vou estar sempre aqui, torcendo e olhando. Pra que se realize todos os sonhos e todos os projetos que Deus colocou no teu coração. E vai ser top. Então, o ponto que mais me chama a atenção no Marcelo Alvino é a persistência dele. Persistência nos sonhos, resistência em tudo. E isso me inspira demais. Se eu tô aqui, fazendo música, continuando, é por causa dele. E não só por causa dele. É por causa de todo mundo que segue ele. E não. E ele me inspira demais. Final desse vídeo. É muito legal. Olha. Esse final maravilhoso, Kainan. E aí, o que você tem pra me dizer depois desses vídeos? Meu tempo tá estourando. Meu diretor deve estar querendo me matar. Mas vamos fazer um resumo desses dois vídeos. Ah, isso ali. Passa um filme, sabe? Me surpreendeu muito. Não esperava, tá? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Isso é reflexo do que tu faz lá fora. Dessa política que eu tava te falando. Isso é tudo coisa que as pessoas veem. Tanto teu filho, quanto a Dani, quanto teus outros alunos. E o que as pessoas também veem que tu leva pro palco. Isso tudo é política. É influência. E eu acredito que esse seja o caminho certo. Porque a gente forma pessoas. A gente forma opiniões. A gente influencia as pessoas. E a melhor parte é que tu tá influenciando as pessoas com o que tu tem de melhor. Com bem. Com música. Com cultura. Com arte. Com aprendizado. Muito obrigado pela tua participação no nosso programa, viu? Obrigado. Obrigadão mesmo, assim. Quer dizer que perceberam. É isso. A gente te nota, Kainan. Obrigado também, cara, por ter participado. De nada, mano. Precisar também. Só chamar. E pra encerrar o programa de hoje, tem mais Marcelo Alvino e agora o seu filho Kainan. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem concorda diz amém. Amém. Olhando para o alto eu vi que a vida vai e vem. O mundo está correndo, irmão. Mas vou assim. Meus manos estão comigo. Então tá tudo bem.